Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindos a mais um encontro das Jornadas dos Estudos Culturais em Educação. Eu sou a Simone Luz Ferreira Constante, integro a comissão organizadora deste evento e desde já agradeço a presença de vocês, os nossos convidados na noite de hoje. Para iniciar, então, vou me autodescrever para os participantes com deficiência visual. Eu sou uma mulher com pele branca, cabelos castanhos curtos aqui na altura dos ombros, com algumas mechas loiras. Eu visto hoje uma camisa preta com casaco marrom, uso uma maquiagem leve, estou com óculos de grau, brincos e colar dourados. Ao meu fundo está uma parede de vidro que aparece desfocada para vocês. Então, cabe salientar, né, que hoje faremos a gravação deste sexto encontro das Jornadas dos Estudos Culturais em Educação, para a gente poder disponibilizar posteriormente na plataforma do YouTube, no nosso canal do Jesse. E, então, solicitamos a autorização prévia de vocês para essa gravação e, caso alguém não se sinta à vontade, não queira ter a sua imagem veiculada, fique à vontade para fechar a sua câmera e assistir o encontro com ela fechada. As Jornadas pretendem constituir este espaço contínuo e permanente para o debate de ideias, de teorizações, pesquisas e produções vinculadas a esse campo. O horário, né, tem acontecido sempre nesse, das 19 às 21, então esse é o nosso teto de horário do encontro de hoje. E vamos ter duas explanações, então, sobre o tema com os pesquisadores convidados. Depois das duas explanações, hoje teremos uma rodada de perguntas, debates e os comentários do nosso público aqui presente hoje. E os materiais de apoio e as referências estarão disponíveis na programação do site das Jornadas dos Estudos Culturais em Educação. Vou pedir, então, né, que ao longo das explanações dos nossos dois palestrantes de hoje, o chat, né, permanecerá aberto para que vocês possam fazer questões e comentários depois. E, se preferirem também utilizar o microfone na hora do debate, a gente pode, né, solicitar a inscrição com o recurso de levantar a mão, que tem aqui no Google Meet, então, os recursos para quem está pelo computador aparece embaixo, para quem está no celular aparece nos três pontinhos, podem levantar a mão, então, para pedir a ordem para fazer a fala e a gente vai organizando. Em nome da comissão organizadora, agradecemos e desejamos um ótimo evento a todos. Para começar os trabalhos de hoje, então, deste sexto encontro, damos as boas-vindas à palestrante e ao palestrante da noite, a professora doutora Marisa Belbuges e o professor doutor Luiz Henrique Sack dos Santos. E o nosso tema, o foco desta sexta jornada é pós-estruturalismo e os estudos culturais em educação. Então, vamos passar agora para a nossa primeira convidada, que fará a explanação e, na sequência, o professor Luiz Henrique. Professora Maria Isabel, seja bem-vinda. A professora Maria Isabel Buges é doutora em educação pela URGS, mestra em educação pela PUC, licenciada em pedagogia pela URGS, é professora adjunta aposentada da Faculdade de Educação da URGS e do Programa de Pós-Graduação em Educação da URGS. Atua como pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Currículo e Pós-Modernidade da URGS, integra o Grupo de Pesquisa em Educação Infantil, também da URGS, e ministra aulas como colaboradora em seminários avançados no PPG do da URGS. Outros dados sobre a formação e atuação da professora podem ser encontradas no seu currículo lá. Bem-vinda, professora, pode dar início a sua fala e a Viveny vai nos auxiliar aqui com a sua apresentação. Uma boa noite a todos e a todas. Eu vou começar pela audiodescrição. É, audiodescrição, se diz? Isso. Eu sou uma mulher da terceira idade, de pele clara, cabelos naturalmente castanhos. Isso aqui é uma ironia. Estou usando óculos. Atrás de mim eu tenho uma estante de livros. Este é o local onde eu trabalho na minha casa, é o meu gabinete. Acho que é isso aí que eu teria a dizer para vocês. Começando a minha fala, eu gostaria de dizer a vocês que eu preparei a minha fala de hoje sobre os estudos culturais e as suas aproximações com o pós-estruturalista. Mas antes de começar propriamente a apresentar o tema que eu preparei, eu gostaria de agradecer o convite das organizadoras desta jornada e dizer do meu prazer em colaborar com essa iniciativa, apesar de estar afastada há um bom tempo das atividades acadêmicas. Eu tenho a satisfação de dividir a bancada hoje com um grande amigo, professor Luiz Henrique Sack, e também de ter tido todo o apoio dos proponentes das jornadas, em especial da Simone. Sobre o conteúdo da minha fala, eu gostaria de alternar entre algumas referências de cunho teórico e outras de um relato de experiência sobre o tema da minha preferência, que é a infância. E aqui eu vou fazer uma inconfidência. Não fui eu que escolhi este foco de estudos. Ele me caiu no colo, mais ou menos como uma imposição. Depois de 20 anos de magistério, aí pelos inícios dos anos 80, do século passado, depois de ser professora e coordenadora pedagógica de uma escola de primeiro grau, dos anos finais do primeiro grau, e ter alguns anos de assessoria pedagógica numa universidade, eu me inscrevi num concurso para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul para uma vaga no Departamento de Estudos Especializados da Faculdade de Educação da URGS. O que aconteceu foi o seguinte, o curso de pedagogia, entre a abertura do concurso e a sua concretização, não oferecia mais as disciplinas da área de supervisão pedagógica para a qual eu me candidatara. Quando eu fui chamada, me fizeram uma proposta. Há um chamamento, a gente é aprovada no concurso, e o chamamento não é imediato, ele leva um certo tempo. E quando eu fui chamada, a pessoa que me chamou me disse que não existiam mais as disciplinas de supervisão, e se eu não estava interessada em desistir da vaga, em função do fato de não existirem mais disciplinas de supervisão. Só o que tinham para me oferecer eram as disciplinas na área de educação infantil. Vocês já devem ter intuído que ninguém desiste de uma vaga, não é? Uma vaga desejada e arduamente conquistada. Mas eu tenho a convicção de que eu fiz jus a ela. E o tema que me caiu no colo, no tempo em que me dediquei a estudar o rico terreno da infância, acho que valeu a pena. A escolha para abrir essa minha participação de hoje, nas jornadas, é um pequeno texto de Michel Foucault, para mim, a expressão do que constitui a rica experiência da quadra final dos meus tempos docentes. Viviane, pode colocar o seguinte? Professora, deixa eu só lhe pedir uma gentileza. A senhora conseguiria enquadrar um pouquinho mais o seu rosto na câmera? Isso. Posso. É porque eu escolhi o meu mesmo tempo aqui. Isso, mas como a sua imagem depois vai para o YouTube para o pessoal conseguir acompanhar o seu rosto junto? Assim ficou ótimo. Obrigada. Desculpe interromper. O que eu escolhi para abrir essa minha fala é uma pequena citação do Foucault, que vocês talvez já devam conhecer, e se alguém leu o texto Descaminhos, que eu enviei como sugestão de leitura, já terá lido por lá. De que valeria a obstinação do saber se ela assegurasse apenas a aquisição dos conhecimentos e não, de certa maneira, e tanto quanto possível, o descaminho daquele que conhece? Eu acho que a minha aproximação com os estudos culturais e com os estudos pós-estruturalistas foi o meu descaminho. Foi aquela oportunidade que eu me dei de poder pensar de outro modo, de seguir um outro caminho, de buscar uma compreensão de mundo, dos objetos deste mundo, numa outra perspectiva. Então, por isso, eu gosto muito dessa citação, porque ela fala muito para mim desta oportunidade que eu tive de enfrentar outras sendas, outros caminhos, outros destinos que eu não havia pensado inicialmente. Por favor, Viviane, próxima. Eu procurei fazer um itinerário, não é? Para organizar essa comunicação. Acho que fiz, que coloquei muitos itens aí, e eu vou procurar, alguns eu vou ter que sobrepassar, e outros eu vou procurar estabelecer assim uma rápida, uma rápida conversa com eles. eu iria falar do itinerário pessoal e das escolhas, mas eu acho que eu já fiz isso, de alguma maneira também, a Simone ao me apresentar, já apresentou isso. E o meu ponto de partida, eu só quero relatar para vocês qual foi este ponto de partida. Quando eu fui convidada, eu fiquei muito assustada com o pedido da professora, que a professora Marisa me fez. no sentido de falar de pós-estruturalismo, num momento em que eu já estou há muito tempo afastada das lides universitárias. E aí eu pedi a ela algumas leituras mais atualizadas no campo, e uma das leituras que ela me apresentou foi uma coletânea organizada pelo Gary Hall e a Claire Birchow, chamada New Cultural Studies, Adventures in Theory. Quer dizer, Novos Estudos Culturais, Aventuras na Teoria. E uma das, vamos dizer assim, das coisas que eu aprendi nessa leitura foi uma crítica dos autores, dos organizadores do livro, ao esgotamento das teorias que influenciaram os estudos culturais nos seus começos, o declínio da revolução teórica, também potencializado pela crise da esquerda. Eu pensei até em ir por este caminho, mas a leitura seria muito árdua. Há textos excelentes no livro, mas o que mais me chamou a atenção foi esta questão do declínio da teoria. Então, eu hoje vou tentar mostrar a importância da teoria nesta relação com os objetos de conhecimento que nós tomamos para examinar. Isto eu vou fazer num modo de sobrevoo, falando da pós-modernidade e do pós-estruturalismo, mas eu começo com a modernidade. Depois eu vou visitar algumas rotas, algumas incursões e itinerários de investigação, alguns focos, temas, estratégias e referencial de pesquisa. E vou completar isso tudo, pretendo chegar lá, quem sabe, mostrando alguns precários e instáveis pontos de chegada. A Viviane pode passar? Pode passar o próximo? Obrigada, Viviane. Com relação à modernidade, eu preparei um pedaço de fala meio extenso, porque eu acho que a gente precisa compreender bem a modernidade para depois a gente poder entender as críticas que a pós-modernidade faz, não é? Porque a modernidade é um longo período, longo período não, do ponto de vista de tempos históricos, não, mas são três a quatro séculos muito importantes no campo do conhecimento, e para nós podermos depois entender a pós-modernidade e o pós-estruturalismo. Então, eu vou tentar fazer uma breve passagem aqui, mostrando que do século XV ao século XVI se entra no limiar de uma nova época intelectual, uma nova era intelectual, política e social, com a ampliação do mundo conhecido pela Europa, o mundo já era conhecido por outros povos, mas não pelos europeus, e seus múltiplos desdobramentos. E aí eu vou ser muito breve, tenho três folhas manuscritas a respeito disso, mas não vai dar tempo para mostrar, sim, que nós vamos ter essa ampliação do mundo conhecido vai começar ou vai ser desencadeada, especialmente com as navegações, o momento das navegações, do encontro de rotas que vão potencializar o comércio. Este comércio, ao mesmo tempo, vai trazer para a Europa imensas riquezas e possibilitar a fundação dos impérios coloniais, a Europa vai se apossar das riquezas e vai trazer essas riquezas para a própria Europa, não é? No sentido de potencializar o seu poderio. Nós vamos ter como consequência disso a revolução comercial, não é? Com a ampliação das trocas, a instituição das trocas das moedas, vamos ter a fundação dos bancos, não é? E algumas cidades italianas, por exemplo, vão ser o foco dos banqueiros, por isso o Renascimento é tão forte na Itália, porque tem condições de fazer aquelas obras magníficas, contratar aqueles artistas famosos que nós nos embasbacamos até hoje quando vemos as suas obras. Então, essa riqueza vai possibilitar também na Europa uma revolução artística e cultural, não é? Porque vamos ter muitas trocas e surge, entre o século XVI e XVII, o movimento dos humanistas, uma nova compreensão dos humanos, não é? Tudo isso aí está centralizado, está possibilitado pela difusão dos livros, não é? Que em função da prensa do Gutenberg vão começar a circular, e nós vamos ter ao mesmo tempo uma revolução científica, do qual a gente pode lembrar, vou colocar três dos nomes muito referidos, que são do Copérnico, Nicolau Copérnico, Francis Bacon e René Descartes. Essa revolução científica vai rejeitar a tradição medieval e vai impor, vamos dizer assim, a ciência empírica, não é? Começa a circular essa ideia de que tudo precisa ser... quer dizer, que as ciências devem partir da experimentação. e novos ramos do conhecimento surgem ligados a isso, que são a química, a botânica, a reformulação da matemática, da astronomia, da geometria, e também uma coisa que é muito característica dessa época e que eu não me lembrava bem, é a proliferação dos museus, dos laboratórios de ciências, inclusive alguns de cunho nacional, não é? dos observatórios astronômicos, dos jardins botânicos, das bibliotecas. Então, vocês vejam que a questão do florescimento do conhecimento é uma questão importantíssima nesse momento. E essa modernidade vai se caracterizar pelo poder ilimitado da razão, a crença no poder ilimitado da razão, a ideia de um Estado-nação paternalista, a crença no progresso crescente, não é à toa que a nossa bandeira nacional, hoje tão aviltada, tem o lema ordem e progresso, não é? Na infalibilidade da ciência, a força da ciência em falar, em dizer do verdadeiro, e a promessa de soluções revolucionárias. Então, essa revolução científica, ela vai criar também novos campos de saberes. Os saberes do Estado, por exemplo, a estatística, a economia, a geografia, e todas vão... e vai se levar em conta essa... a importância também do método científico para produzir todos esses conhecimentos. Há uma ampliação das ciências, mas há algo de comum, que é a ideia de que a quantificação, não é? Ela é importante para descrever os fenômenos, todos eles sejam de que natureza. E no século XIX vão surgir as ciências humanas, a sociologia, a psicologia, a linguística, a antropologia, o direito. Vejam bem como é rica esta quadra da história do mundo. Bom, uma coisa que caracteriza este momento também é a ideia que o mundo pode ser categorizado através de uma lógica classificatória que coloca em oposição os binarismos. As coisas do mundo são colocadas dentro de relações binárias. Então, nós vamos ter a relação entre o bem e o mal, o cidadão honesto e o marginal, o homem e a mulher, o forte e o fraco, a ordem e o caos e assim por diante. Essas formulações binárias, esses sistemas de pensamento assentados nos binarismos, eles mostram que esta organização social é subjacente e a priori em relação à organização do universo e das coisas deles contidas. O Derrida vai mostrar que essa lógica ocidental também opera por binarismos com um termo superior e outro inferior. E a hierarquia conceitual produzida pela oposição binária seria um problema a ser superado. E a ideia de desconstrução, o Derrida parte desta discussão sobre as oposições binárias para propor a ideia de desconstrução. Não vou me falar mais sobre a modernidade, mas mostrar que a modernidade vai ter um grande efeito sobre a educação. O projeto do Iluminismo, com o Kant, no século XVIII, destaca as ideias de autonomia política, moral e intelectual. Então, a bandeira do Iluminismo, as bandeiras do Iluminismo são o da cidadania e da racionalidade. E a escola é a instituição encarregada em grande parte da produção destes efeitos nas crianças e nos jovens. Então, o projeto escolar moderno é um projeto platônico, ainda que lembrem da fala do Alfredo, há poucas semanas atrás, para tirar os seres humanos das trevas. Um sistema transcendental de metas narrativas é usado para explicar a realidade. E estas metas narrativas, eu posso citar entre elas, ainda que brevemente, a ideia de justiça, a ideia de igualdade, a ideia de cidadania, a ideia de progresso, e tudo isso é empolgado nas crianças pela via da escola. As estratégias da prática moderna, também aplicadas à educação, são as taxonomias, as classificações, Então, a escola vai funcionar por etapas, por seriação, por boletins, por certificação. E a classificação tem uma dupla função. Ela tem a função de ordenar, não é? Mas ela também tem a função de produzir o refugio. Então, a escola moderna, ela também, ela tem esta grande função. Ela coloca alguns ao seu abrir, não é? Abriga alguns, classifica-os como os capazes, não é? Aqueles que atendem ao que se espera e aqueles que são o refugio. Bom, brevemente é isto, e eu gostaria de entrar agora no tema seguinte, que é a ideia de pós-moderno, de pós-modernidade, não é? O pós-modernidade, o pós-moderno, talvez tudo o que possamos dizer com algum grau de segurança é o que o pós-moderno não é. Certamente não é um termo que designa uma teoria sistemática ou uma filosofia compreensiva. Nem se refere a um sistema de ideias ou conceitos, no sentido convencional. Nem é uma palavra que denota um movimento social ou cultural unificado. tudo o que podemos dizer é aquele complexo, multiforme, que resiste a uma explicação redutiva e simplista. Então, essas são palavras do Usher e Edwards, em 1994, sobre o que seria o pós-moderno, que ele mostra que ele tem todas essas características assim. O pós-moderno é característico do século XX, é uma reviravolta radical em relação à modernidade, pelo caráter pós-histórico da experiência atual. Ele faz as críticas às metanarrativas como um pensamento de corte e fragmentação. e também coloca a possibilidade de pensarmos outra forma de existência. Então, o pós-moderno vai fazer... Por isso que eu trouxe, assim, de uma forma um pouco mais ampliada a questão da modernidade, para a gente perceber, não é que o pós-moderno vai se colocar em oposição a muitas daquelas teses que a modernidade traz. A condição pós-moderna, então, é vista como possibilidade e chance positiva e assume uma concepção não metafísica da verdade. A verdade seria muito mais uma experiência estética e retórica. Também faz a crítica às utopias e aos universalismos, à filosofia da consciência e à centralidade dos sujeitos do humanismo. Então, vocês veem aqui que há sempre uma referência àquelas ideias chaves do modernismo. Também mostra a onipresença das relações de poder que tornam possível, impossível, a noção de que conhecimento e saber constituam fonte de libertação. Então, são essas relações de poder que se intrometem, que se tornam presentes para minar algumas das concepções da modernidade. Se entendia... Vamos pensar bem... Agora eu pensava, por exemplo, a ideia de consciência crítica, que é muito presente nas pedagogias libertadoras, do sujeito crítico, ela é totalmente contraposta por essas ideias pós-modernas, de que não é possível a constituição deste sujeito crítico sem que de permeio esteja a questão do poder, porque assume-se a posição de que nós somos constituídos neste mundo linguageiro, neste mundo de linguagem. Isso tudo devido às ideias que nós vamos dever lá ao Nietzsche, ao Wittgenstein, que são as ideias da virada linguística. Então, também há uma crítica à oposição convencional entre saber e ideologia, saber e ignorância. A questão central, para mim, do pós-moderno são as grandes narrativas, as metanarrativas, não é? Que fazem as nossas cabeças, no sentido mais simplificado. E o pós-moderno também vai fazer a crítica às utopias, aos universalismos, e, o que eu havia acabado de dizer, as narrativas mestras como idealizações das possibilidades humanas. Vamos, então, ao pós-estruturalismo. Por favor, Viviane. Houve, nos anos 1960, uma configuração francesa da filosofia e de muitas outras disciplinas, como psicanálise, ciências humanas, literaturas, absolutamente única, da qual somos os atores ou já os herdeiros. Ainda não se mensurou o que se passou então e que permanece por ser analisado, para além dos fenômenos de rejeição ou de moda que continua a provocar. Essas são palavras do Jacques Derrida numa entrevista concedida ao jornal francês Le Monde, em 1991. Ele mostrando que estes anos 60, e eu tinha uma porção de anotações a respeito dos anos 60, mas eu acho que, se eu entrar por aí, as coisas podem ficar um pouquinho complicadas, que é a década em que grandes acontecimentos se dão no sentido de se contrapor ao status quo. Não é? Nós temos, e como um desses movimentos, aqui, chamado, não é, associado a isso que o Derrida disse, é o movimento de maio de 68, na França, dos estudantes universitários, que começam em Paris e depois se difundem por toda a França. também é o ano da primavera de Praga, da morte do Martin Luther, das guerras contra o... dos protestos contra o Vietnã e por aí vai. Então, o pós-estruturalismo, ele é uma contraposição às ideias do estruturalismo, que eu não vou e nem sou capaz de analisar, mas que se originam na linguística estrutural de Ferdinand de Saussure, como uma ciência geral dos signos que daria à linguagem uma posição central nas ciências humanas. O pós-estruturalismo vai se caracterizar, por favor, Viviane, por uma crítica às marcas do estruturalismo, que seriam de rigidez, de tentativa de caracterizar e supor verdades universais, e oposição... de as oposições binárias assumidas pelo estruturalismo. As leituras estruturalistas são tidas como tendo pretensão cientificista de um rigoroso processo de análise e a busca de uma compreensão definitiva do texto. Então, é contra estas ideias que o pós-estruturalismo se coloca inicialmente. Ele parte de uma aproximação com o pensamento de Nietzsche, não é? E problematiza tudo aquilo que se toma como verdade. A questão da verdade é uma questão central e, em função disso, ele vai fazer uma alteração no quadro de interpretação das ciências humanas, especialmente naquilo que é considerado como cientificismo das ciências humanas. Quando a professora Marisa e eu estudamos, ela é bem mais jovem do que eu, mas fizemos, assim, proximamente um mestrado em educação, a gente estudava... Todas as nossas pesquisas, elas se fundavam em metodologias quantitativas, não é? A gente fazia testes, a gente fazia levantamentos, a gente classificava, fazia... Aprendíamos estatística paramétrica e não paramétrica e por aí vai a coisa. Bom, então, esse cientificismo é que entra em... Vamos dizer assim, em discussão, especialmente quando se tratam das ciências humanas. há um interesse numa história crítica, por realização de análises diacrônicas, quer dizer, análises de tempos históricos de tempos diferentes, nas mutações, nas transformações, na descontinuidade das estruturas, na serialização, repetição e na arqueologia. Então, outros modos, não é? De trabalhar a questão da história. há uma redefinição também da natureza da linguagem em movimento constante, indefinida, com a impossibilidade de capturar, com a impossibilidade de capturar de modo definitivo qualquer significado. Então, a questão da linguagem é central aqui no pós-estruturalismo. E a solução dos problemas do mundo não é pretendida por ele. O pós-estruturalismo não se propõe a tomar, a ter esta pretensão. Queria? Também há uma crítica à filosofia humanista do Renascimento, ao privilégio da consciência humana, à noção do conhecimento científico na sua ampla aplicabilidade. isso a gente, eu já venho falando desde que começamos lá a falar sobre a modernidade. A ideia de um eu racional e objetivo também é colocada em questão. Esse eu e objetivo capaz de fornecer e de chegar a verdades universais. Um ataque enérgico aos pressupostos universalistas da racionalidade, da individualidade e da autonomia. Então, as questões de poder influenciando nestas possibilidades de se obter tudo isso. Uma ênfase na constituição discursiva do sujeito. A suspeita ideia de autoconhecimento versus a influência da estrutura sociocultural na formação da autoconsciência. Então, vocês veem que a linguagem está implicada em todas essas formas de pensar ou de caracterizar-se o pós-estruturalismo. A compreensão teórica geral da linguagem e da cultura com os sistemas simbólicos passíveis de análise como uma espécie de código e concebidos como uma linguagem. Então, a nós que nos enveredamos por estudos ligados à cultura, entender esses sistemas simbólicos como códigos, como linguagens. A sensibilidade textual em relação à literatura e a importância do estilo. Deleuze é um especialista nisso, Foucault também. O questionamento e interrogação a todos os discursos para desestabilizá-los. Pode seguir. Os estudos culturais e a sua aproximação com o referencial pós-estruturalista. Eu fui pensando coisas e coloquei aqui, não é? Acho que a gente depois pode discutir algumas dessas coisas que eu... Existem mil possibilidades sempre crescentes. Atenção aos acontecimentos do presente. Eu acho que para a gente trabalhar com os estudos culturais e com o referencial pós-estruturalista, nós temos que estar em dia com o mundo. Se eu me localizar há 20 anos atrás, quando eu fiz o meu doutorado, e hoje eu vou ver as mudanças, as incríveis mudanças que ocorreram nestas duas décadas. então estar em dia com o mundo, rever os significados de cultura, entendendo a cultura como constitutiva das práticas sociais. Eu acho que isso aí é um dos cânones dos estudos culturais, perceber isso. Perceber a estrutura social marcada pela precariedade e pela contingência, a questão do acaso, a questão do inusitado, são sempre possíveis. Conceber os estudos culturais e o pós-estruturalismo como campos contestados de investigação. não é tranquilo ainda que a gente se filie a eles, eles estão muito frequentemente sob ataque. Ampliar o espectro de leituras para montar estratégias de interrogação, não ficar apenas num autor, mas priorizar a dispersão teórica, a gente precisa ter um campo teórico e não apenas um referido autor, então trabalhar dentro deste campo. As possibilidades de pensar de outros modos os temas de pesquisa, estar ciente da falta de uma metodologia unificada, coerente, poesa, unívoca, pensar todas as práticas no campo da educação e seus compromissos com o poder, privilegiar o uso político dos conceitos, a leitura detida, ponderada para a elaboração de uma reflexão crítica. o significado dos dados a um texto sempre fruto de uma construção ativa, dependente da pragmática do contexto. Aqui a relação verdade-poder. Não a persecução de compreensões verdadeiras ou explicações causais para os fenômenos. A busca de compreensão dos saberes, das práticas e instrumentos produzidos pelas experiências dos grupos sociais mais diversos. ampliar o nosso campo de ação para podermos entender melhor o mundo. Atenção às reivindicações das minorias, dando atenção aos movimentos micropolíticos. Eu fiz aqui uma breve relação da questão da minha trajetória de pesquisa já pós-doutorado, no tempo do doutorado e após o doutorado. Acho que aqueles que militam no campo da infância, dos estudos culturais, talvez saibam que eu escrevi uma tese chamada Infância e Maquinarias, que se transformou num livro que está publicado. Os focos das minhas pesquisas foram manuais de cursos de pedagogia, foram os currículos da formação docente, a relação entre a pedagogia e o campo da psicologia, novos olhares para os cursos de pedagogia e trabalhei também com questão das políticas para as creches, isso especificamente mais na área pedagógica, tá, gente? Porque o que que acontece? Se nós formos olhar os manuais dos cursos de pedagogia, os currículos da formação, eles são sem dúvida nenhuma profundamente modernos, não é? Eu acho que eles nem a crítica, nem a questão da pós-modernidade abalou as certezas da pedagogia sobre os ideais da modernidade, eu acho que está tudo mais ou menos ali conduzido. Então, eu tenho vários textos com estes temas publicados em revistas, publicados em livros, em coletâneas, etc. Outra questão que eu trabalhei bastante a partir também do meu doutorado foram as políticas educacionais para a infância. Então, várias delas eu discuti, as práticas pedagógicas na educação infantil, eu, alguns dos meus alunos, dos meus orientantes, não é? Isto aqui também envolve os orientantes, políticas sociais e governamento das famílias, políticas sociais, capital humano e educação da infância, a voga das neurociências e educação da infância, ampliação do ensino fundamental de nove anos, a noção de risco social e infância e governamentalização da infância. E o meu referencial foram as teorizações do Michel Foucault e de toda a turma que eu cerca. eu tive 18 orientandos de mestrado e eu levantei aqui três para brevemente referir, um deles, a Jaqueline Rosa Possas, fez um trabalho, sua dissertação se denominou Projetos de Trabalho e Formação Docente, Novos Sujeitos e Novas Práticas de Governamento. e ela analisou manuais do curso de pedagogia sobre a proposta de trabalhar por projetos de trabalho. E aí ela trabalhou conceitos não é ligados à ideia de governamentalidade neoliberal, capital humano, trabalhando o Foucault, o Hardshow Negri, o Lazzarato e etc. O Jason Hickert trabalhou a constituição discursiva de jovens sujeitos morais. O Jason é pastor protestante e ele trabalhou, fez as análises das relações de poder a partir de dois documentos, Ação Rua e Perfis e Mundo das Crianças e Adolescentes em Situação de Rua em Porto Alegre. Então, como estes documentos trabalhavam a questão da constituição do sujeito moral. Trabalhou especificamente mais Foucault e Nietzsche. E a Roseli Belmonte Machado fez uma dissertação chamada Para Olimpíadas e Políticas de Inclusão, Formas de Governar os Corpos na Sociedade e na Escola. E essa dissertação da Roseli faz uma análise das políticas de inclusão dos alunos surdos, não é? Para pensar as diferenças e o governamento dos corpos. Ela trabalhou as Para Olimpíadas como uma estratégia política e fez a análise de notícias da mídia escrita e depoimentos dos jogadores neste conjunto junto aqui da dissertação. Eu agradeço a vocês a atenção por este tempo, não é? Aqui espero assim não ter ampliado demais o espaço que me foi dado, espero não ter forçado muito aí. muito obrigada a vocês todos pela atenção. Obrigada professora, foi ótimo, a gente que agradece, né? O pessoal estava aqui elogiando no chat, depois a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre as colocações ao longo da sua fala, mas estávamos aqui maravilhados, tá? Muito obrigada. Vou passar então agora para o nosso segundo convidado da noite, agradecer a professora Maria Isabel Busch, pedir que ela aguarde então para o nosso momento do debate e vou apresentar a vocês então o nosso palestrante, professor doutor Luiz Henrique Sack dos Santos, que é professora adjunto no departamento de ensino e currículo da faculdade de educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua na graduação nos cursos de pedagogia, enfermagem, fisioterapia, educação física, bem como no programa de pós-graduação em educação, né? O PGDU da URGS, na linha de pesquisa e estudos culturais em educação, no eixo políticas de corpo e saúde. É pesquisador do Educação de URGS e do Nexo e outros dados sobre a formação e atuação profissional podem ser encontrados no currículo LATS do professor. Seja bem-vindo mais uma vez então professor Luiz Henrique, pode dar início a sua fala e depois fazemos os comentários. Ok, muito obrigado Simone, eu queria inicialmente então agradecer pelo convite, especialmente a professora Marisa Costa e também agradecer a comissão organizadora, especialmente a Simone e a Viviane, e saudar a possibilidade de falar com a minha amiga Marisabel, a quem eu muito prezo e faz muito tempo que não nos vemos presencialmente. Bom, eu vou ler um texto que eu construí com base em várias colagens, colagens extensas de outros textos, eu tive que fazer uma certa reconfiguração, porque eu tinha um texto de 24 páginas, que eu diminuei para 16 e meia, quase 17. Vamos ver se eu vou conseguir dar conta de falar dessas questões, não é? Desde que eu fui então convidado para falar nesta sessão, eu, a primeira, digamos assim, as primeiras coisas, ou a primeira imagem que me veio à mente foi tentar falar sobre alguns episódios do Black Mirror, não é? essa série britânica que começou em 2011, não é? Foi para o Netflix em 2015 e se desdobrou até bem recentemente, não é? E aí eu acabei intitulando essa minha fala como distopia, que quer dizer um lugar infeliz ou um lugar ruim, e me coloquei a seguinte pergunta, ou coloco a seguinte pergunta, não é? Se a distopia seria uma das faces reconhecíveis da pós-modernidade. Eu vou falar muito mais no âmbito da pós-modernidade do que do pós-estruturalismo, não é? Nessa direção. Então, a pergunta seria essa, seria possível, então, pensarmos, não é? Que a distopia seria uma dessas faces reconhecíveis, não é? Da pós-modernidade. Então, segundo o Oxford Languages, distopia é um substantivo feminino que tem duas acepções. A primeira é no âmbito da patologia, dizendo respeito a uma localização anômala de um órgão. e uma segunda acepção diz respeito a um lugar ou estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou privação. Em um texto intitulado, então, Teoria Crítica e Literatura, a distopia como ferramenta de análise radical da modernidade, já datado em relação aos acontecimentos contemporâneos do Brasil, Leomir Cardoso Hilário, em 2013, fala sobre a distopia presente em algumas obras literárias bem conhecidas, como 1984, de George Orwell, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, cortejando-as, então, com alguns acontecimentos corriqueiros no Brasil pré-golpe de 2016. O texto ainda os analisa sob inspiração da Escola de Frankfurt e refere que, etimologicamente, distopia é uma palavra formada pelo prefixo diz que quer dizer doente, anormal, dificuldade ou mau funcionamento, mas tocos, lugar, e que, nesse sentido, significa uma forma distorcida de um lugar. Tal como no restante dessa fala, eu vou me apropriar, então, como eu já disse, de longos excertos de autores de diferentes áreas da literatura, comunicação, filosofia, entre outras, para argumentar para além de uma ferramenta de análise radical da modernidade, tal como recém mencionado por Hilário, a distopia é parte de nossas vidas cotidianas, é parte do que nos constitui como sujeitos do mundo no presente, é parte do embaralhamento daquilo que, articulado às novas mídias digitais, tornou nossas vidas mais fragmentadas, corroídas, capitalizadas, se tivermos recursos para valer como quem importa, e como efeito de tudo isso, grandemente sem sentido, ou seja, vidas grandemente sem sentido. Por outro lado, assim como alguns desses autores, também aderirei à proposta de que tratar da distopia também pode se constituir em um modo de resistência. Então, segundo Hilário, no campo literário, o gênero da distopia em particular emerge como um dispositivo de análise radical da sociedade, cujo objetivo é analisar os efeitos de barbárie que se manifestam em determinado tecido social. Ele também refere que o gênero literário conhecido como distopia nos fornece elementos para pensar criticamente a contemporaneidade, sobretudo com relação à segunda metade do século XX e o início do século XXI. Nesse sentido, o autor destaca que o romance distópico pode então ser compreendido enquanto aviso de incêndio, o qual, como todo recurso de emergência, busca chamar a atenção para que o acontecimento perigoso seja controlado e seus efeitos, embora já em curso, sejam inibidos. Por exemplo, se a narrativa kafkiana, no início do século XX, seguindo a hipótese lançada, é compreendida enquanto aviso com relação à sociedade burocrática e totalitária alemã, pois a analisa através da narrativa da experiência do sujeito permanentemente entrelaçado com o superpoder, desprovido de sentido e que controla sua vida, também a distopia, elaborada sobretudo entre as décadas de 30 e 50 do século passado no âmbito da literatura, soa o alarme em relação às mudanças em curso nos anos que se seguiram ao seu surgimento. Em suma, a narrativa distópica busca chamar nossa atenção para as relações heterônomas entre subjetividade, sociedade, cultura e poder. O autor, ainda seguindo Marilena Schaui, nos diz que o utopista é aquele cuja função é deslocar a fronteira daquilo que os contemporâneos julgam possível no sentido positivo e emancipatório e que, deste modo, utopia ou lugar nenhum significa também eutopia, lugar feliz. Enquanto isso, se o século XVI pariu a ideia de utopia, o século XX engendrou a distopia. As utopias buscam a emancipação ao visualizar um mundo baseado em novas ideias negligenciadas ou rejeitadas e sua confiança no futuro é o fundamento normativo que lhe garante eficácia ideológica. As distopias, por sua vez, buscam o assombro ao acentuar tendências contemporâneas que ameaçam à liberdade. O objetivo das distopias é analisar as sombras produzidas pelas luzes utópicas, as quais iluminam completamente o presente e, na mesma medida, ofuscam o futuro. Elas não possuem um fundamento normativo, mas detêm um horizonte ético-político que lhes permite produzir efeitos de análise sobre a sociedade. humanidade. As distopias ou as utopias negativas expressam, então, o sentimento de impotência e desesperança do homem moderno, assim como as utopias antigas expressavam o sentimento de autoconfiança e esperança do homem pós-medieval. Por fim, o texto de Hilário também refere que as distopias problematizam os danos prováveis caso determinadas tendências do presente vençam e, por isso, que elas enfatizam os processos de indiferenciação subjetiva, massificação cultural, vigilância total dos indivíduos, controle da subjetividade a partir de dispositivos de saber e, nessa direção, a narrativa distópica, então, é apresentada como anti-autoritária, insubmissa, e radicalmente crítica. Ao pôr o futuro no registro do piorável, não é? E não do melhorável, como na utopia, as distopias facilmente podem ser confundidas como apologias da decadência. Mas não é disso que se trata, posto que as distopias são a denúncia dos efeitos de poder ligados às formas discursivas. A narrativa distópica não se configura deste modo apenas como uma visão futurista ou ficção, mas também como uma previsão a qual é preciso combater no presente. Ela busca fazer soar, como já se disse, o alarme que consiste em avisar que se as forças opressoras que compõem o presente continuarem vencendo, nosso futuro se direcionará à catástrofe e à barbárie. Por isso, ele diz, conceba a distopia como um aviso de incêndio. e também por isso, autores históricos não buscam descrever detalhadamente os aspectos da sociedade futura emancipada, mas apontam no futuro as revoluções opressivas das tendências do presente. Nem no dicionário de teoria crítica e estudos culturais organizados por Michael Payne e colaboradores em 2002, nem no dicionário Foucault, temas, conceitos e autores organizados por Edgardo Castro em 2011, aliás, escrito por Edgardo Castro, apresentam o termo distopia. Embora o primeiro apresente longamente o que vem a ser ou poderia ser pós-modernidade, o dicionário Foucault define utopia a partir de diferentes entradas, sendo uma delas a de corpo. Corpo como utopia implacável, pequeno fragmento de espaço, a ideia de corpo ocupando lugar, tal como Foucault refere no belíssimo texto O Corpo Utópico, de 2015. E Foucault segue em As Heterotopias sem falar de distopia. Ali ele ainda fala acerca das heterotopias como contra-espaços que as crianças conhecem perfeitamente bem, posto que são utopias localizadas. O fundo do jardim, o celeiro, a tenda indígena, a cama dos pais como cenário de invenção de muitos mundos diferentes. Pular, nadares, esconder-se, etc. E que a heterotopia tem como regra justapor em um lugar real vários espaços que normalmente seriam ou deveriam ser incompatíveis, como o teatro, que perfaz no retângulo da cena toda uma série de lugares estranhos. Ou ainda, que as heterotopias são a contestação de todos os outros espaços. Então, em nenhum desses textos sequer encontramos a palavra distopia. esse lugar infeliz, ruim e distorcido que escolheram para a gente viver. Nesta fala, então, ensaística de recorta e cola sobre estudos culturais e pós-modernidade, não falarei especificamente sobre tais teorias, campos, conceitos, periodizações, ou aquilo que os caracteriza. Tampouco retomarei autores e seus diferentes pressupostos para situar este nosso tempo distópico caracterizado de acordo com cada autor diferente, como pertencendo ao pós-moderno, à pós-modernidade, como o Lyotard, ou a hiper-modernidade de Povetsky, a modernidade líquida, a Bauman, à amodernidade, ou aquela que jamais chegamos a alcançar, como propõe Latour, ou à modernidade tardia, tal como propõe Liddens, entre tantos outros conceitos empregados para se referir em grandes linhas as contradições, desigualdades, tensões, aceleração e velocidade, estética, ética, literatura, arquitetura, etc., desde este nosso tempo presente, toda vez já passado. Em outras palavras, eu não darei conta da encomenda feita por meio do convite para participar desta jornada, qual seja de explorar as articulações, os tensionamentos e ou aproximações entre as teorias acerca da pós-modernidade e suas culturais. Não tenho como dar conta disso. Contudo, aponto o texto recentemente escrito por Samuel Mendonça e José Jorge Tanos Neto, em 2021, denominado A Decadência do Discurso da Pós-Modernidade, como um texto a ser lido com lentes críticas. Isso porque o texto parte do pressuposto desta suposta decadência do discurso da pós-modernidade, algo que a Maria Isabel chegou a referir como o declínio da teoria ou o certo esgotamento da crítica. E algo que eu também, segundo, entendo que deverá ser lido a partir dos próprios autores, bem como respondido por aqueles e aquelas envolvidos presentemente nesses debates, pelos trabalhos em desenvolvimento que envolvam o tema. Eu vou pular toda essa parte que eu mencionava aos trabalhos do Mendonça e do Tanos, mas eu quero só referir um pouco acerca do que eles tratam. Eles empreenderam uma revisão não sistemática de teses e dissertações em educação na base de dados da CAPES, bem como de artigos do Cielo publicados entre 2016 e 2021, a partir de buscas pelos descritores de educação em pós-modernidade ou ensino em pós-modernidade e apontaram algumas questões. Entre elas, que na maior parte das vezes os autores mencionam o termo pós-modernidade mas não o exploram adequadamente e também que esse termo já está presente há três décadas no Brasil. E eu já aviso de antemão que não concordo com o argumento principal dos autores quando eles referem abre aspas que a contribuição do artigo está no oferecimento de reflexão em torno da superação do debate que pretende distinguir a modernidade da pós-modernidade. Afinal, moderno é o que é novo e o que é novo supera historicamente o momento anterior de modo que não se pode ultrapassar a modernidade. A meu ver, é um argumento raso este de dizer que o moderno é o novo e o novo supera historicamente o momento anterior de modo que não se pode ultrapassar a modernidade. Então, essa é uma questão que também a Marisabel colocou, não é que diz respeito a essa questão que muitos autores colocam, como fazer a crítica ou como a pós-modernidade faz a crítica usando as próprias ferramentas da modernidade. Então, eu argumento que este é mais uma vez argumento esse dos autores que é explicitado mais uma vez a partir da pergunta, eles dizem assim, nota-se a existência de construções em torno da pós-modernidade que não invalidam a modernidade e estimulam consequentemente o questionamento. O discurso da pós-modernidade no campo da educação se consolidou na passagem do século XX para o século XXI? Então, eu deixo só essas questões, não é, para exatamente provocar o debate e também depois lá as referências estão disponíveis para que vocês possam buscar e conversar com esse texto. Bom, dito isso, então, eu vou me voltar agora a uma possível forma de apresentar alguns traços da pós-modernidade a partir do verbete do mesmo nome, incluso no verbete pós-modernismo, no já citado dicionário de teoria crítica e estudos culturais. Para quem quiser, entretanto, ampliar as leituras ou releituras, eu sugiro os textos de Alfredo Veiga Neto e Tomás Tadeu da Silva, bem como os demais textos publicados no livro Crítica Pós-Estulturalista e Educação, organizado pelo Veiga Neto nos anos de 1995, a consulta ao Teoria Cultural e Educação, o vocabulário crítico do Tomás, assim como também os documentos de identidade do mesmo autor, e de modo especial para compreender uma das facetas da pós-modernidade, o texto da professora Marisa Ruber Costa sobre a arquitetura de Frank Gehry, denominado Cultura e Cadagogia, Lições de Espacialidade Revolucionária de Frank Gehry, publicado na Educação Realidade em 2014. Isso apenas para citar alguns dos vários textos nessa direção. O verbete, então, publicado em 2002, é assinado por Steve Conner, atualmente professor da Faculty of English da Universidade de Cambridge, inicia apresentando o pós-moderno mais extensamente. A seguir, ele cita Daniel Bell, Jean Baudrillard, David Harvey, Frederick Jameson, bem como suas respectivas contribuições. Estetização do econômico para Bell, a passagem da realidade das imagens socialmente construídas para a realidade, para o simulacro em Baudrillard, a compressão e espaço-tempo produzida pela aceleração das viagens e telecomunicações em Harvey, a passagem da organização fordista de trabalho para a pós-fordista em Harvey, mas também em Lash e Erie, e a passagem de uma economia baseada em bens para a outra baseada em informações e serviços. Depois disso, o verbete chega, então, a Jean-François Lyotard, em sua condição pós-moderna de 79, denominando-a como talvez a teoria mais influente da relação entre pós-modernismo como movimento estético e pós-modernidade como configuração de uma era histórica para dizer o mundo. E cabe citar, então, o verbete mais extensamente. Neste livro, A Condição Pós-Moderna, Lyotard sustenta que a modernidade aparece com a substituição das narrativas divinas ou providenciais do destino humano por narrações mais seculares, mas não menos universais ou metanarrativas. que transmitem uma ideia de resistível progresso linear da história humana em direção a um destino singular. A condição pós-moderna aparece, então, como um colapso ou um sexismo extremo acerca dessas metanarrativas universalizantes, tal como Marisa Bel já pontuou. No lugar, então, de uma narrativa de desenvolvimento de uma humanidade essencial, Lyotard propõe uma multiplicidade de histórias diferentes e narrativas locais que não são suscetíveis de ser resumidas nem unificadas em um relato mais abrangente. A seguir, então, finalizando o verbete, seu autor articula-os aos estudos culturais a partir de um conjunto de traços sobre a escrita, os quais, penso, são importantes para nós, embora não sejam efetivamente aplicados em sua maioria e não sejam também nada novos. Nada novos, aliás. Eles dizem assim, se uma das características importantes da condição pós-moderna é o aumento de uma autoconsciência generalizada da vida cultural, então, não parece contraditório que uma das mais impactantes evidências da condição pós-moderna seja a emergência do pós-modernismo como um estilo ou sensibilidade da própria escrita crítica em si, de maneira que certas formas de escrita acerca do pós-modernismo em filosofia, teoria social, estudos culturais ou crítica literária, realizem ou, inclusive, promovam conscientemente os valores e as qualidades que são seu objeto. A ambiguidade da expressão teoria pós-moderna, que não permite discutir, distinguir, aliás, facilmente os termos teoria do pós-moderno ou teoria como pós-moderna é um tanto apropriada e, por sua vez, confusa. Se na condição pós-moderna, as áreas ou formas previamente separadas ou opostas começam a misturar-se, então, se pode esperar que a teoria pós-moderna se pareça com o seu objeto. Grande parte da escrita pós-moderna em filosofia, estudos culturais e estudos das mulheres deliberadamente compromete a claridade da distinção entre ficção, arte e crítica. E aí eu vejo um ponto positivo nessa discussão. E essa escrita pode também recusar-se a adotar a voz neutra e a perspectiva distanciada, ainda convencionais na escrita acadêmica. É isso que eu digo que é um pouco datado, não é? Embora precise, talvez, de uma maior reflexão nesses aspectos. Forçando, então, o reconhecimento do caráter situado de todo o enunciado. Ela também oferece formas de diálogo entre vozes cooperativas ou opostas como uma trama polifônica que opera sobre a clausura autoritária da única voz na escrita. E a escrita também pode adotar algumas das técnicas de vanguarda modernista como a colagem, experimentação tipográfica para pluralizar e complicar a experiência de leitura. Pode ainda gerar formas de escrita crítica e teórica que deslegitimem a autoridade acadêmica operando, tal como definiu Lyotard, sem regras para formular as regras do que terá sido feito. Bom, tendo feito essas apreciações, o chego por fim ao meu projeto inicial que é, para esta fala, aquele de continuar colando fragmentos de outros textos para argumentar que a distopia seria ou poderia ser uma das faces reconhecíveis da pós-modernidade. Então, na posição de leigo, que leu algumas coisas para preparar essa fala, passo a apresentar dois episódios da aclamada série britânica Black Mirror, então, espelho preto em alusão à tela escura e brilhante de televisores, monitores, celulares, que tanto olhamos quanto nos olham. E eu escolhi esses dois episódios para falar da sensação de que já vivemos, então, a uma distopia ou em uma distopia presentificada, que conforme Mendes no texto chamado Modalizações do Fazer no episódio Hino Nacional do Cerrado Black Mirror, a temática mais geral ou a isotopia em termos semióticos que perpassa todos os episódios do Black Mirror, cada qual com uma narrativa independente, é a relação do humano com as novas tecnologias e os conflitos que daí decorrem. A abertura da série exibe uma tela de um dispositivo, como eu já disse, como uma TV, um monitor, um smartphone ou outro artefato tecnológico na qual irrompe uma rachadura, o espelho negro trincado, então, figurativiza, de certa maneira, o conceito de descontinuidade às fraturas. A série, então, foi criada por esse roteirista britânico chamado Charlie Brooker, ela foi exibida pela primeira vez em 2011 no Channel 4 na Inglaterra, depois, em 2015, a Netflix comprou as duas temporadas e pediu mais duas temporadas de seis episódios cada uma, ao valor irrisório de 40 bilhões de dólares e encomendou o seu criador, então, essas demais temporadas. Black Mirror, então, como diz Mendes, entrou para o catálogo da Netflix e chama e não apenas faz parte do que se chama de cultura da convergência, uma vez que a série migra de uma mídia para outra, isto é, de uma rede de televisão para uma plataforma de vídeos on demand, mas também, e ao mesmo tempo, fala sobre essa mesma cultura. E nessa direção, então, seguindo Martínez e Siguela, no texto chamado Pensamento Pop em Black Mirror, O Monstro e o Seu Linchamento, eu entendo que Black Mirror pode funcionar como um tipo de narrativa de entretenimento que pode funcionar como uma ferramenta de reflexão crítica sobre o mundo presente. E para tal reflexão crítica, tal como referi, elegi esses dois episódios centrais, não é, dessa série. O um, da primeira temporada, denominado Hino Nacional, e o episódio um, da terceira temporada, denominado Nose Dive, literalmente, mergulhando de nariz ou queda livre. Isso porque, tal como refere Hilário em relação à literatura, acredito também que os textos desses episódios, ou da série como um todo, são capazes de produzir efeitos de análise acerca das mutações sociais e suas incidências sobre o campo da subjetividade, da política e da ética. Contudo, ainda antes de apresentar os episódios, cabe um tipo de aviso no tocante a Black Mirror. Aviso esse proferido por Maria Cristina Franco Ferraz e Erickson Sinclair quando eles introduzem um livro denominado Para Além de Black Mirror, Estilhaços Distópicos do Presente, da editora N-1, de 2020. Ali, eles escreveram Brasil, mundo 2020. A expressão ficção distópica de repente soa anacrônica no cenário pandêmico que políticas genocidas tornam ainda mais sombrio. A série Black Mirror Netflix é sintomática de um conjunto de fenômenos que se manifestam na atualidade. Entretanto, como seus criadores sinalizaram recentemente, os eventos deste ano, de 2020, e eu agregro, dos que se deslobraram até aqui e até hoje, competem de maneira radical com as ficções por eles criadas. Em resumo, podemos passar a partir do pressuposto de que, ao falar de distopia ou qualquer outro nome que queiramos atribuir, não estamos lá atrás em um passado recente, por exemplo, aqueles dos finais dos anos 70, com o lançamento da condição pós-moderna de Lyotard, ou depois o pós-moderna para crianças do mesmo Lyotard, ou ainda da série América, cultuada, em certa medida profética, série televisiva da Instinta TV Manchete, dirigida por João Moreira Salles, Nelson Brissac Peixoto e Walter Carvalho, em 89, e apresentada no mesmo canal em 82, que contava com a presença de personalidades e pensadores como Otávio Paz, Convidor, Gia Rôdilhar, Frank Robert, David Byrne, Laurie Anderson, entre outros. Então, como eu já disse, não estamos mais lá no passado recente, no qual a pós-modernidade olhava para a frente, para um caminho incerto, sem as garantias das promessas feitas pela modernidade para seguir adiante. Estamos, antes, vivendo em um tempo já passado, desdobrado, do final dos anos 70 para cá, e no qual a distopia é, tal como quero enfatizar, não apenas parte da literatura ou de filmes e séries ficcionais e streamings, mas parte de nossas vidas cotidianas no mundo tecnológico das mídias digitais e de seus algoritmos. Portanto, a distopia nos constitui. Segundo Romain, Bujanda e Zéregan, pensamos que as histórias de Black Mirror sinalizam como um oráculo a consumação de um projeto técnico-científico faustiano, para lembrar a expressão utilizada por Paula Sibília, que pretende, então, intervir diretamente no real da vida, dos corpos e das subjetividades. A vida digital é constituída não apenas por uma rede de aparelhos e dispositivos interligados que facilitam o nosso trabalho, mas, sobretudo, por uma biosfera digital em que vivemos e agimos diariamente. Isso está implicando o surgimento de processos de mutação daquilo que foi nossa pele humanística, aquela que nos formou, nos cobriu e nos protegeu por séculos, tanto das intempéries dos elementos naturais, fonte da civilização, quanto da animalidade pulsional enterrada. A utopia moderna foi concebida desde o início como desenvolvimento tecnológico, controle da natureza, vigilância, ecologia do medo, sociedade de espetáculo, biopolítica. A sua profunda ambiguidade e as questões que a ela associadas monopolizaram, como se sabe, boa parte do debate ideológico, as expressões da arte, da ficção científica durante o século XX. Incentivada a transcender o presente, em todo caso, para dissolver sua resistência ao seu peso, a modernidade ancorou suas bases políticas, técnicas, comunicacionais e estéticas em um projeto de futuro que se apoiava no progresso tecnológico. Black Mirror, então, é filho direto desse deslocamento ou queda definitiva do futuro no luxo do presente. Longe de representar na tela como será o futuro mediado pelas tecnologias e paisagens ultramodernas que ainda temos que imaginar, uma abordagem de se preferir convencional dentro do gênero ficção científica, os diferentes personagens da série lidam com um presente ambivalente dominado pelo uso de dispositivos que usamos na vida real e que estão transformando o nosso mundo cotidiano aqui e agora. Se a ficção científica tem sido então um gênero para representar em um cenário futuro improvável os medos e temores que sentimos agora no presente, Black Mirror faz, se quiserem, o contrário. Semeia a dimensão distópica aqui e agora no ambiente que nos é familiar porque próximo e com isso confirma que o futuro catastrófico é apenas uma das muitas soluções que coexistem hoje. Então, o objetivo único aqui, talvez, tal como eu tenho tentado configurar, é, tal como o Black Mirror, tentar torcer o entretenimento apresentado nas telas pretas como uma forma de pensar sobre o nosso próprio presente, nosso cotidiano rachado e fraturado. Esse cotidiano, na maior parte das vezes, incompreensível e sem qualquer promessa de garantia, talvez possa, como propõem Martinez e Siguela, a partir da ideia de pensamento pop, nos fazer compreender como pesquisadores e pesquisadoras em educação, que Black Mirror deixa em aberto a questão das possibilidades de resistência e outros modos possíveis de subjetividade. eu fechei 30 minutos de fala agora, eu vou, não vou conseguir apresentar os episódios, mas eu vou dar spoiler e vou contá-los rapidamente. O hino nacional, o subtítulo, então, que eu coloquei, ou todos assistindo junto e como a estrutura vertebrada do Estado é dobrada aos poderes das novas mídias e da opinião do povo, diz respeito, então, a um primeiro-ministro que se vê confrontado com a captura da duquesa na Inglaterra, muito querida pelo povo, e ele recebe, então, uma ameaça, essa ameaça vai se descortinando ao longo do episódio e o sequestrador só quer que ele faça uma coisa, que ele transe com uma porca em rede nacional, internacional, para que todos assistam, sem qualquer tipo de recurso e seguindo os preceitos do Dogma 95, essa, digamos, escola de cinema formada por esses dinamarqueses ali no ano de 1995 a partir de um manifesto, que tem uma série de deslobramentos interessantes. Ele acaba fazendo isso, mas antes de... Ele fica sabendo que, mesmo antes de a cena acontecer, ele vai para que o sequestrador liberou a princesa e se enforcou e, digamos assim, o tema todo da discussão é que esse foi, talvez, a obra de arte do século XXI, mobilizar as pessoas e lidar com uma série de movimentações em que as pessoas e que as redes sociais tinham que decidir o que era feito e o que não deveria ser feito e como a repulsa inicial em transar com uma porca se tornou em uma obrigação e um dever moral do primeiro-ministro. O segundo episódio, então, chamado de queda livre ou, como eu coloquei, ou como estamos capturados cada vez mais pelas lógicas de avaliação do mercado e da produção de subjetividades like e dislike, diz respeito a um mundo cordeirosa, digamos, perfeito, em que todas as pessoas andam com o celular na mão e que elas têm uma lente acoplada em seus olhos e eu vou passeando com o celular pela rua e vou distribuindo likes para a Marisa, para a Viviane, para a Simone, para a Maria Isabel, assim como as pessoas vão distribuindo likes para mim também. Isso vai pontuando em todo um conjunto de, nessa pontuação, cinco estrelas, tal como o Uber, tal como nós conhecemos agora a partir do Uber e de várias outras formas de avaliação, vai nos dar acesso a determinados serviços, escolas, academia, poder morar em determinados lugares da cidade, a sermos especiais em aviões, etc., e tudo mais. E isso tudo sob a ideia, não é? A obrigação, digamos, de sermos sempre seres cordiais, controlados, educados, não é que tenhamos que viver nesse mundo cor-de-rosa, dos shopping centers, não é das pessoas vivendo em condomínios, não é? e todos são felizes, etc. E o episódio vai falar exatamente disso, da queda dessa personagem que vai entrando num looping, não é? De perder pontos até o momento em que ela é presa e destituída da sua lente, do olho, do seu celular, embora ela ainda fique fazendo, usando o celular, e essa é uma expressão muito oportuna, não é? Usando o celular como uma arma que é apontada para o outro, mesmo não o tendo mais em suas mãos. Então, é interessante pensar tudo isso, não é? Eu tinha uma série de coisas para falar sobretudo em relação aqui ao texto sobre essas formas de avaliação, em relação às quais nós estamos nos acostumando, e que a Maria Cristina Ferraz vai então fazer uma série de críticas, não é? Então, as avaliações nas escolas, as avaliações das revistas, as avaliações dos sistemas de pós-graduação, as avaliações internacionais, ou seja, todas essas avaliações com as quais nós estamos nos habituando a conviver como se elas fossem parte das nossas vidas. Bom, então, tentando, eu vou ler só a última parte, não é? Que ela diz o seguinte, não é? Os pesquisadores, então, são classificados pelo número de publicações em revistas que por seu turno são cotadas por outras revistas, também elas ranqueadas. Eis como são gerados novos labirintos kafkianos da quantificação produtivista e da opinião tautologicamente autocertificada. Nota-se que subjaza a crença nesse regime de avaliação permanente, da permanente avaliação, não é? E a angústia de correr o risco de perder a corrida para competidores nacionais e internacionais. Em síntese, segundo os dois autores, o modelo utilizado alavanca uma economia do conhecimento cuja história confunde-se com as crises das bolsas de valores. e é isso preponderante, o mercado, suas leis e seus ritmos nervosos. Então, tendo apresentado e comentado esses dois episódios de forma muito rapidamente, eu coloco algumas perguntas, não é? Se o pós-moderno que pensávamos no passado recente se desdobrou e se constituiu no nosso tempo, como podemos pensar, o que podemos pensar do futuro, que já é o presente, daqui para frente? E se a distopia, esse lugar infeliz, ruim, distorcido que inventaram para a gente viver, tal como argumentei, for uma das faces reconhecíveis da pós-modernidade, o que se poderia fazer, por exemplo, em termos acadêmicos? Se Black Mirror pode funcionar como um tipo de narrativa de entretenimento que opera como uma ferramenta de reflexão crítica sobre o mundo presente, que outros tipos de ferramentas precisaríamos inventar para constituir uma agenda de pesquisa e discussão sobre o nosso presente? Se o objetivo das distopias é analisar as sombras produzidas pelas luzes utópicas da modernidade que iluminam completamente o presente, na mesma medida em que ofuscam o futuro, como torcer nossos próprios cotidianos distópicos com base nas distopias apresentadas nas mídias, por exemplo? se a narrativa distópica se configura não apenas como uma visão futurística ou de ficção, mas também como uma previsão que é preciso combater no presente, e se ela busca fazer soar o alarme que consiste em avisar que se as forças opressoras que compõem o presente continuarem vencendo, nosso futuro se direcionará à catástrofe e à barbárie, como fazer para que outras pessoas reconheçam esses avisos de incêndio? Se nós, assim como os diferentes personagens da série, lidamos com um presente ambivalente dominado pelo uso de dispositivos que usamos na vida real e que estão transformando nosso mundo cotidiano aqui e agora, que formas de resistência poderíamos criar? Por fim, se os eventos desses últimos seis ou quatro anos competem de maneira radical com as ficções criadas por Black Mirror, quais seriam as possíveis táticas de enfrentamento? Eu não tenho as respostas para tais questões, tampouco tais questões talvez sejam dignas de uma perspectiva pós-moderna, pós-estruturalista, de pensamento edificante, que não busca construir grandes narrativas sobre o mundo, mas foram elas que me invocaram e me convocaram quando comecei a pensar em nossos cotidianos como distopias reais do aqui e agora. Muito obrigado. Obrigada, professor, que aula pessoal que tivemos nessa noite, muito obrigada professor Luiz Henrique, professora Maria Isabel, uma alegria ouvi-los, a gente teve aqui uma série de interações no chat, destaquei aqui alguns comentários e já temos uma pergunta, só lembrando então aos nossos participantes, que aqui no chat a gente tem colocado algumas das referências, mas depois também estarão lá no site da gs.com.br barra programação, vamos colocar todas as sugestões ali de leituras e recomendações do professor Luiz Henrique, as sugestões da professora Maria Isabel já estão lá, então vocês podem conferir no link, quem não conseguiu copiar aqui do chat ou está pelo celular, fiquem bem tranquilos que vai estar lá disponível. e também lembrando aqui que a gente, o registro de presença de vocês é feito pelo formulário que vai ser disponibilizado daqui a pouquinho aqui no chat, então só para todo mundo ficar tranquilo em relação a essas questões práticas aqui do nosso encontro. Vou mudar o segmento então já para a nossa conversa, acho que estamos todos ansiosos aqui pelo bate-papo, mas só destacar aqui alguns comentários ao longo da fala da professora Maria Isabel, a Raquel colocou que as ideias trazidas sobre racionalidade e razão da modernidade entre aspas as verdades ainda estão muito presentes na nossa sociedade inclusive o pensamento binário e a professora Rosa Ress também comentou que ela teme que estejamos voltando do Brasil a uma pré-modernidade. Então já à frente a esses dois comentários queria que a senhora comentasse um pouquinho para o professor Maria Isabel e também se o professor Luiz Henrique quiser complementar antes de a gente passar para a próxima pergunta Eu acho que respondendo posso falar? Claro Eu acho que respondendo a Rosa não é? Eu acho que nós que nós estamos frente a uma a uma incógnita tem me tem me me chamado muito atenção a utilização destas destas oposições binárias não é? É o bem contra o mal o puro não é? os 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 bonitos contra os feios não é? Eu acho que nós certamente não nos afastamos eu acho que nós ainda estamos nesta forma nesta forma de categorização das coisas do mundo entende? Quer dizer essa maneira de categorizar ela ainda está muito apoiada nestas nestas duplas nestas oposições e eu não vejo eu não vejo que em curto tempo a gente vá se desfazer desse tipo de pensamento binário só assim brevemente teria outras coisas mas eu também não quero entrar numa discussão que que pode não que pode não ser do agrado de todas então eu eu acho que nós temos é que pensar muito né? estar muito atentos a estas a estas formas de de categorizar as coisas que nos assustam Obrigada professora passando ao professor Luiz Henrique né? teve uma pergunta já aqui no chat Valneres Rodrigues colocou assim a distopia pode ser considerada como desnecessária as as abordagens dos estudos culturais eu não sei se entendi errado mas pelo meu entendimento a reflexão é sempre necessária seria contraditório eu pensar que a distopia é tão desnecessária já que a utopia é o espaço que busca o ideal ou o ideal é o desnecessário parece complexo pergunta ao senhor professor Luiz Henrique eu não sei se eu me fiz claro mas a ideia de fato era apresentar a distopia como uma ferramenta seguindo essa argumentação que eu tentei fazer a partir dessa colagem de diferentes textos a ideia era de poder utilizá-la como uma forma de tensionamento do próprio presente portanto ela é nesse sentido ela seria necessária não é necessária porque ela funciona exatamente como uma forma de pensarmos não exatamente sobre algo que está no domínio da ficção científica não é do que acontece amanhã mas exatamente como esses autores colocam no sentido do que elas respeitam ao nosso presente os temores no sentido de como esse presente pode vir a se desdobrar no futuro se não pensarmos de forma reflexiva não é nessa direção então o argumento desses autores nesses textos é de que analisar a distopia é uma forma não é de poder pensar o mundo de forma crítica e nesse sentido eles também colocam a distopia como uma forma de resistência claro que a gente pode enfim problematizar ponderar essas colocações não é mas a ideia aqui seria muito mais pensar nisso assim como uma uma ferramenta possível de discussão e que e que opera no sentido exatamente esse de da ideia de ferramentas e de táticas também não é no sentido de fazer frente ao nosso presente e chamar atenção não é essa pergunta que eu tentei colocar também no sentido da gente poder pensar como é que a gente pode fazer que as outras pessoas reconheçam também as distopias como um aviso de incêndio não é daquilo que pode acontecer então a gente está falando de metáforas não é mas a gente está falando do que a gente está passando não é então nesse sentido a ideia da distopia aqui é para poder pensar exatamente esse momento e nesse sentido que eu fiz a pergunta também é como nós acadêmicos no mundo da academia podemos pensar esse cotidiano que é nosso e é de todo mundo não é como uma forma de problematização então nesse sentido eu diria que a distopia seria necessária não é como uma forma de 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 pensamento vamos dizer assim não sei se responde exatamente mas isso é o que eu consigo responder nesse momento obrigada professor tem mais uma pergunta aqui da Márcia ela colocou no chat o professor concorda que estamos vivendo em um momento político distópico eu penso que sim eu tentei acho que dizer isso também da ideia de que sobretudo com essa fala que eu gosto muito dessa que é uma frase muito impactante essa que a Maria Cristina Ferraz coloca na abertura do livro que é exatamente se perguntar sobre isso se a ideia é essa dos produtores não produzirem nenhum episódio de 2020 para cá porque eles pensam que eles não tem como concorrer com aquilo que está acontecendo na realidade então as mortes a atuação genocida a desconsideração a necropolítica a manipulação das fake news todas essas questões a mentira nas pesquisas todas essas coisas elas elas estão assim escapam exatamente dessas questões que foram tão digamos assim tão caras aqueles princípios da modernidade que a Maria Isabel também apresentou o princípio da justiça da democracia da liberdade da ética e elas são tão digamos assintosas e tão inexplicáveis em certa medida nós nos embaralhamos em tentar entender como é que essas coisas todas ocorrem porque de fato não é vamos dizer de fato a ideia é que elas são nós estaríamos vivendo não é nesse momento distópico e foi isso que eu também tentei dizer já que essa esse embaralhamento essa complexidade essa ambiguidade de determinadas coisas não é de como as coisas estão colocando e a instabilidade ou a flutuação desses da forma como nós pensávamos que a política operava que a humanidade operava que o pensamento operava no sentido esse não é de que tenderíamos a uma melhoria não é tudo isso nos apunhala não é e todas essas são narrativas da modernidade não é que nós de alguma forma aprezamos muito não é porque elas nos dão suporte elas nos dão elementos então acho que pensar e acho que essa é a grande questão não é também ligada à pós-modernidade ou ao pós-culturalismo como se pensa exatamente essa questão da produção dos sentidos e a questão da virada linguística e da produção dos textos no sentido exatamente de poder fazer essas torções então acho que talvez nós tenhamos que nos dedicar mais e mais a pensar sobre esse presente como uma forma de produzir formas de pensar e de resistir a essas a isso tudo que está nos assolando vamos dizer assim e nos constituindo de forma distópica eu diria obrigada super complexo mas instigante né professor acho que nos suscita aqui várias reflexões antes de passar para a Viviane e para a professora Marisa temos só mais uma pergunta no chat para a Márcia que só para ir na ordem das perguntas né para a professora Maria Isabel ela coloca assim professora você acha possível adotar a linguagem binária sem que isso comprometa a norma culta? está falando a norma binária em relação a gênero por exemplo ou talvez seja a forma não binária não sei se a pessoa quis dizer isso porque agora tem essa questão de usar o todas todos e todes não sei se é sobre isso que a pessoa está se referindo se sentir a vontade também de abrir o microfone para complementar a pergunta é a pódio não é? Márcia se estiver por aí se quiser complementar só para a gente ter o entendimento correto da pergunta que eles poderem responder se não passamos em frente deixamos aí depois para a gente conversar sobre esse tópico passo então a palavra para a professora Viviane Camosato Oi que alegria escutar vocês dois e escutar tentando percebendo as inter-relações entre as duas falas não sei se eu vou conseguir fazer uma pergunta exatamente eu acho que eu preciso pensar mais a respeito de todas as jornadas eu acho que essa jornada tem a temática mais complexa porque realmente tem uma complexidade enorme a gente compreender os nossos tempos compreender as condições desse atravessamento ao longo da história pensando a modernidade pós-modernidade o atravessamento do pós-stituralismo e queria comentar só brevemente o quanto essas falas foram interessantes para a gente pensar justamente nessa ferramenta começando pelo professor Luiz Henrique pensar nessa ferramenta da distopia recentemente eu escrevi um artigo em que eu analiso algumas cenas algumas cenas que eu tenho as cenas escolares que eu tenho coletado ao longo dos anos como orientadora de estágio coordenadora de PIBID nesses anos e uma das cenas foi uma cena muito impactante que me chegou por outras vias que se cruza com uma cena com essa distopia atual que talvez seja o Brasil como o professor Luiz Henrique talvez tenha nos sugerido também a pensar a história do presente do Brasil como uma grande distopia afinal de contas nesse projeto da humanidade da modernidade que tem resquícios e vestígios ainda hoje de pensar razão numa ordem ideal de pensar nessa organização nesse projeto de humanidade que atravessa principalmente o campo educativo o que de desumanidade de desrazão vem nos constituindo e que vem atravessando a própria educação na medida em que há quatro anos atrás algumas das muitas cenas que talvez que eu vi e que talvez compartilhe essa vivência com vocês foi ver estudantes de escolas públicas e privadas aqui do Rio Grande do Sul no caso fazendo arminha na mão no recreio na entrada das escolas como um processo de legitimação do presidente que ia entrar quatro anos atrás vi essas cenas muitas vezes e agora no ano de 2022 vi e soube de muitas outras cenas de desdobramentos disso como uma cena em que um estagiário estava vivenciando uma experiência no ensino fundamental e ao chegar mais próximo de um aluno pegou esse aluno fazendo o desenho da suástica do Hitler e foi descobrindo todo um arranjo de legitimação dessa figura no interior da escola e ao mesmo tempo uma dificuldade de compreender no interior dessa escola que essas discussões que acontecem fora da escola todo esse ensinamento de uma sociedade que tem apregoado o ódio a violência uma escalada maior de figuras autoritárias são temáticas que tem entrado na escola e que a gente não tem ao mesmo tempo dado a atenção que a gente deveria já que na escola muitas vezes o debate é sobre os conteúdos fixos e fragmentados em que a gente trabalha me acompanha há algum tempo e é dolorosa na medida em que mostra talvez essa distopia esse presente sombrio que a gente tem construído não só nesses últimos quatro anos claro que não a gente está no Brasil que foi um dos países que mais tardiamente acabou com a escravidão entre outros aspectos que nos acompanham mas foi uma cena muito complexa e que eu acho que se liga muito com a questão também do pós-estruturalismo como a professora Marisa Belbuges trouxe sobre essa questão da construção da verdade desse questionamento sobre a verdade afinal de contas a gente tem vivido nesse período complexo em que há muitas verdades em torno da educação muitas verdades que a gente precisa seguir questionando como um todo e essa verdade que é cada vez mais móvel cada vez mais questionada e que cada vez mais é deturpada para ter diferentes versões acompanham também a condição de possibilidade desse estudante dessa cena que eu comentei com vocês que valoriza uma figura que foi responsável por morte de milhões de pessoas ao redor do mundo então o quanto a nossa materialidade viva diária ela está em questão e ela nos mostra que nesses deslimites digamos assim do que é verdadeiro ou não que aí tem também uma construção autoritária talvez passando sendo atravessada não sei se eu estou conseguindo me comentar como eu queria não quero dizer nesse sentido que a gente deve ter uma verdade uma verdade única mas que a gente precisa seguir nesse processo de desmanche das verdades que vem do pós-estruturalismo dessa noção que o Derrida falava que a professora Marisa Belgurge da questão da desconstrução dos discursos da desconstrução das nossas práticas e acho que achei bem interessante esse conceito de distopia como uma ferramenta talvez para a gente seguir pensando nas nossas pesquisas achei interessante esse cruzamento só para compartilhar rapidamente vou ter que seguir pensando muito complexo essas discussões obrigada obrigada Vivi vou passar a palavra para a professora Marisa Costa está com o microfone fechado abriu eu fiquei ouvindo vocês gostei muito de ouvir as duas falas acho que elas se interconectaram de uma forma bastante instigante criativa estamos fazendo pensar e aí eu tentei pensar no nosso tema pós-estruturalismo e os estudos culturais e de fato eu acho que muitos autores reconhecidos dos estudos culturais por exemplo situam-se ainda hoje dentro do escopo das teorias críticas da teoria crítica inclusive das teorias críticas de inspiração marxista mas nós os estudos culturais que nós praticamos aqui no Rio Grande do Sul na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também a Universidade Luterana do Brasil eles pelo menos na percepção que eu tenho eles sempre foram fortemente marcados pelo pensamento Foucaultiano até trazido principalmente porque no texto chave digamos assim do Stuart Hall do qual nos aproximamos dos estudos culturais que é a centralidade da cultura notas sobre as revoluções culturais do nosso tempo desde aquele tempo e para trabalhar com essa ideia do caráter constitutivo da cultura o Stuart Hall invocou Foucault e muitos outros autores trabalharam desta forma né então eu penso que praticamente os nossos estudos todos estão andando digamos assim par e passo né com essa visão que eu considero ser uma perspectiva pós-estruturalista que essa ideia da cultura como constitutiva dos sujeitos os sujeitos não apenas como produtores de cultura mas como produzidos pela cultura né do caráter histórico e contingente né do próprio sujeito constituído das próprias experiências de vida com as quais nós interagimos cotidianamente né como isso como isso tem um poder que nos captura de certa forma e aí eu ouvindo a Viviane eu tive realmente essa sensação de que nós somos constantemente capturados por essas narrativas por esses discursos por essas coisas que circulam pelos inúmeros canais pelas inúmeras redes veículos de comunicação e interlocução entre as pessoas e que acabam produzindo os sujeitos lá no silêncio num canto da sala de aula nas suas casas nos seus grupos de amigos né isso é uma perspectiva pós-estruturalista isso é alguma coisa que nos é sobre a qual nos é possível refletir a partir destes referenciais que chegaram até nós trazidos por esses pensadores que nos ajudaram a enxergar o mundo de outra forma a partir dos meados do século XX principalmente né então a ideia também de incompletude de provisoriedade isso aí marcou as nossas pesquisas e os nossos trabalhos a partir lá das últimas duas décadas do século XX pelo menos para nós no campo da educação né porque até então a gente tinha a ideia de que os trabalhos tinham que ter início meio e fim que todas as teses dissertações artigos tinham que ter uma conclusão final né que enfeixasse o conjunto da obra e que desse digamos assim encaminhasse uma solução para aquela discussão e de preferência que fizesse uma proposta né então eu acho que essa e isso que o Luiz Henrique trouxe agora então essas distopias que de certa forma são fragmentos de vida em múltiplas direções né que nos desconstrói nos jogam de um lado para o outro de uma perspectiva para outra em que nós somos atores e somos agidos e cooptados e capturados e jogados dentro de narrativas que muitas vezes nós nem sabemos do que se trata né como é o caso dessas crianças com suásticas e tudo mais eu acho que a gente está assim pelo menos da ideia que eu tenho do que seja pós-modernidade né eu sei que ele é um conceito ultra contestado hoje ele sempre foi na verdade um conceito não não assumido né com tranquilidade tanto que muitos autores ficaram inventando novos termos mas de fato isso tem a ver com essa virada né nas nossas formas de ver e pensar que marcaram a nossa a nossa produção acadêmica e o nosso pensamento e as nossas vidas também desde os meados do século XX desde a segunda metade do século XX principalmente e os estudos culturais que nós praticamos estão atrelados a isso né estão vamos dizer alinhados né encaixados dentro dessas dessas perspectivas então eu achei bastante interessante que a gente pudesse pensar a partir das coisas que dos tópicos que Luiz Henrique nos trouxe de que formas nós poderíamos incorporar ou usar este pensamento e esses desafios digamos assim para podermos trabalhar com constituir e investigar esses objetos de pesquisa que são tão fugidios né a sensação que eu tenho hoje que a gente começa eu já tinha isso quando eu estava orientando né mas eu acho que nos últimos 10 anos digamos vou ser menos flexível nos últimos 5, 6, 7 anos talvez houve esses temas as questões de pesquisas elas se tornaram tão mutantes e tão rapidamente mutantes que nós que trabalhamos com análises culturais temos frequentemente a impressão que os nossos objetos de pesquisa nos escapam né que de repente a gente não consegue mais trabalhar com eles porque eles já se fizeram passado eles já foram que nem um um cometa que passaram um meteoro que passou pela nossa vida e desapareceu e eu acho que isso é alguma coisa um grande desafio para nós pesquisadores de estudos culturais pensar nisso porque ao fim e ao cabo o que se espera de nós né e o que a gente também sempre pretendeu fazer é análises culturais análises dessas coisas que acontecem no nosso tempo né desses processos em marcha polivalentes e pluridirecionais mas que acontecem no nosso tempo como é que a gente lida com isso né talvez essa ferramenta aí de lidar com as com as com as distopias ou melhor formulando talvez se a gente conseguisse construir algumas ferramentas a partir de uma ideia de distopia né a gente pudesse produzir estudos que que nos escapam nós nós vamos chegar até um certo ponto e depois não dá mais né então não sei o Luiz Henrique me deixou muito como é que eu vou dizer desinstalada né porque eu realmente não tinha pensado e de fato eu acho que até as últimas pesquisas que eu trabalhei eu não me deparei com questões tão tensas como essas com as quais vocês têm se deparado hoje né e acho também vocês não não falaram explicitamente isso mas que o momento político que nós vivemos no Brasil mas não só no Brasil e que teve uma revolução profunda com a pandemia né que nos jogou justamente nesse nessa comunicação mediada pelas tecnologias revolucionou de uma forma impensável assim pra nós né o nosso trabalho de professores de pesquisadores né esses dias eu passei diante de uma universidade e o meu marido disse assim pra que que serve todos esses prédios aí agora pensa bem deve estar tudo vazio porque vocês estão todos dando aula na frente dos computadores e eu comecei a pensar mesmo gente são cidades né que cada vez vão se tornando menos habitadas né porque se as pessoas podem se comunicar de qualquer lugar e eu vejo que cada vez mais as pessoas estão estão se comunicando de qualquer lugar e a gente nem sabe frequentemente a gente nem sabe onde está no planeta terra a pessoa com quem a gente está falando né e pior nem acham que seja necessário a gente saber né então que é um sujeito no espaço em algum lugar e às vezes eu fico pensando eu tenho um neto de seis anos que está o tempo todo querendo nos localizar no globo terrestre quer dizer as pessoas precisam de um território né num tempo em que nós estamos dizendo que a gente pode viver em qualquer território né e ele está sempre querendo saber então acho que para o campo da educação e para o campo dos estudos culturais os desafios são incríveis eu não sei nem se eu sou capaz de pensar sobre essas coisas por enquanto com as ferramentas de análise intelectual que eu tenho né acho que os textos do Luiz Henrique e as sugestões de leitura aí são urgentes na minha vida né porque senão ainda bem que eu não preciso mais orientar nenhuma tese nenhuma dissertação desculpem eu entrei no discurso de vocês aí acho que tem mais pessoas querendo perguntar mas é assim foi o que me foi o que me suscitou essas duas falas no dia de hoje Obrigada professora vou passar então para o professor Luiz Henrique e a professora Maria Isabel se quiserem comentar tanto a fala da Viviane quanto a professora Marisa fazer suas considerações finais também em relação ao nosso horário né mas podem comentar essas duas perguntas não temos mais mãozinhas levantadas não sei se tem mais alguém interessado em fazer algum comentário ou pergunta mas vou passar para vocês poderem comentar as duas falas agora Isabel queres comentar? Não comenta depois me despeço na verdade é um comentário mais comentário em relação aos comentários de vocês a ideia é um pouco exatamente podemos pensar nessa flutuação nessas questões que a Marisa levantou eu acho que a Viviane colocou isso o que que desumanidade vem nos constituindo talvez a pergunta seja essa pensar assim como chegamos a esse horror como lidar com o horror da queda da humanidade que eu acho que de novo a gente está se colocando em relação a questões da pós-modernidade e como essa essa fragmentação embaralhamento não é todos esses aspectos não colocaram outras formas não é ou talvez a face dessas formas tal como elas têm se colocado hoje elas nos pareçam irreconhecíveis não é porque essa um pouco a ideia essa da face do like do dislike eu gosto eu não gosto eu gosto eu odeio que é um pouco que a gente sente em relação a essas colocações todas bárbaras que a gente vê acontecendo então acho então acho que a gente não consegue também muito sair desse lugar e poder fazer um pouco essa a imagem que eu gosto muito que eu sempre que uso em alguns momentos que é essa imagem que o José Saramago usa naquele documentário Janelas da Alma porque ele conta uma história de quando ele era pequeno ele ia ao teatro lá em Lisboa e tudo mais ele não tinha dinheiro para ir lá na plateia ele ia lá em cima no camarote e quando se olhava o teatro lá de baixo se via tudo dourado lá onde tinha o rei não sei o que tudo era muito bonito só que quando ele ia lá para cima lá no puleiro como ele diz ele via que aquele lugar olhava para a parte de baixo onde tinha aquela beleza toda era empoeirado tinha teias de aranha tinha lixo tinha papel e tudo mais e ele diz assim eu aprendi que para a gente olhar alguma coisa a gente tem que dar a volta toda ou seja a gente não pode ficar só num lugar e acho que essa questão também do que a gente estava falando na questão da distopia desse lugar ruim infeliz não é de alguma forma me eu imagino que a gente não consegue sair muito desse lugar do choque em que essas questões nos colocam do choque em que essa em que o horror em que a barbária em que as coisas que são ditas nesse âmbito vamos dizer do like do dislike para dizer o mínimo nos colocam acho que nós estamos ainda atordoados com essa com isso e precisamos encontrar formas um pouco isso que a Marisa falou também formas de poder pensar sobre esse momento então eu acho que o fato de eu ter também trazido isso é também um pouco para eu me provocar não é para eu me jogar também a poder pensar esse tempo que é um tempo que assim que a gente não consegue aprender a gente não consegue pegar nas mãos e conseguir explicar como a Marisa disse ele é mutante ele vai se mudando ao longo do tempo e a gente não vai tentando encontrar como entender e não consegue então acho que talvez essa enfim é só mais um comentário também não vou responder nada do que vocês disseram mas é muito mais para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso em cada época nós temos e eu acho que a gente encontra lá nos escritos dos gregos e dos romanos já aqueles momentos em que os escritores falam a respeito da sua época e de certa maneira se autorizam a mostrar os digamos assim os descaminhos que estão acontecendo naquela realidade então eu acho que isto para cada geração existe uma situação limite eu não sei se o que eu estou dizendo é tão lógico assim para todo mundo e eu acho que nós estamos nos apercebendo eu não sei se é o mundo em que nós vivemos é o conjunto de leituras que nós fazemos não é essa imersão na questão da cultura e tentar entender o nosso tempo eu acho que isso está nos levando mais ou menos a uma situação limite em que nós encontramos assim sabe aquela ideia de dead end sabe nós nos vemos assim frente a um a um a um momento assim que não se que não se encontram saídas não é eu acho que a gente tem que refletir mais sobre isso acho que tem que se provavelmente tem a gente escrevendo sobre isso não é eu acho que a fala do Luiz vai muito nessa direção de uma problematização a respeito das questões do nosso tempo eu não tenho acompanhado neste nível as discussões mais acadêmicas eu não posso me manifestar sobre elas mas eu tenho vivido este tempo junto com vocês e tem uma série de questões que estão aí presentes no nosso cotidiano aqui junto de nós no Brasil neste momento especial não é da nossa realidade que são que são muito assustadoras além de muito instigantes muito assustadoras então eu acho que a gente tem que parar e vocês que estão produzindo de certa maneira se endereçarem para estas colocarem essas questões na mesa ainda que não encontrem talvez assim de imediato a direção para perseguir essas interrogações mas eu acho que isso aí está muito agora no campo de vocês que estão produzindo não é eu me sinto assim me confesso incapaz nesse momento de 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 enfrentar esse tipo de discussão eu acho que a gente tem limites e eu acho que os limites estão dados assim pelas nossas condições objetivas então no caso eu me confesso incapaz de de responder ainda que me assustem estas questões ainda que eu seja capaz de compreendê-las eu não sei se eu tenho que eu tenho envergadura ou ainda para para pensar e para discutir e para para me interrogar assim profundamente isso é tremendamente assustador nesse momento acho que vivemos aqueles momentos da vida em que a gente tem que parar pensar bastante ler bastante né para poder produzir porque porque também nós não vivemos um fenômeno que é só nosso brasileiro desse momento não é só nosso brasileiro não é só da 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 república das bergamotas aqui que está se vivendo isso esse é um momento que que países digamos assim altamente civilizados do mundo né se é o melhor adjetivo estão enfrentando questões semelhantes né a extrema direita horrível né bárbara está ressurgindo em muitos lugares né está ressurgindo na Itália por exemplo o berço da civilização né está lá né então até pode ser tem um autor que eu não me lembro o nome agora vários dias estou tentando falar nele mas não fui procurar que é o que falava da teoria da curvatura de vara né de que quando a vara se torce muito por um lado de repente ela é precisa ser puxada até o outro para que consiga voltar a um equilíbrio tomara que seja isso uma explicação possível porque eu acho que ela está chegando num ponto assim que né que é o extremo oposto né de tudo aquilo pelo qual a gente vinha trabalhando e que a gente achava que vinha sendo produtivo toda essa questão da aceitação das diferenças da inclusão das pessoas do respeito ao outro das civilidades né tudo isso que é um processo histórico pedagógico né de humanização das pessoas né se processou parece que tudo isso está caindo por terra quer dizer às vezes eu fico pensando o que mais né os 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 nefastos líderes que nós temos nesse momento na política brasileira precisarão fazer pra que que desencadeia uma indignação generalizada porque não não é eu não consigo pensar em barbaridades maiores do que as que já estão sendo praticadas e parece que não é não chegou ainda né então sei lá como é que a gente vai pensar nisso eu vou ver eu vou ver já gente aí eu já falei demais hoje acho que esse comentário da professora Marisa vai ao encontro do que o Sandro colocou aqui no chat né mais uma pergunta aqui pra gente também e dando encerramento acho que é a última questão ele coloca e o que de produtivo podemos tirar disso tudo as distopias parecem organizar formas opressivas assustadoras ou totalitárias mas o que de produtivo temos disso para a sociedade então né deixo vocês aqui refletindo um pouquinho pra pra responder a ele só quero lembrar os nossos participantes que tem algumas pessoas saindo já aqui no chat tem o link do formulário de presenças tem o link das leituras recomendadas lá no nosso site e mais uma vez o convite né pra que contribuam ali no nosso padlet né com sugestões de leitura de filmes de livros séries enfim todas as questões que vão aí reverberar né após o nosso maravilhoso encontro de hoje então passo aí pra vocês poderem comentar sobre essa pergunta do Sandro professor Luiz Henrique professora Maria Isabel o que de produtivo temos disso para a nossa sociedade das distopias do tempo presente então Sandro enfim acho que a questão é um pouco essa né assim talvez pensar eu tentei jogar um pouco com essas duas questões a ideia de que nós vivemos isso cotidianamente portanto e discutir a ideia de um cotidiano como uma uma dimensão de análise recorrente no âmbito dos estudos culturais que é algo que de algum modo a Maria Lúcia alô de eu vamos falar no próximo encontro a Marisa já está ciente disso também porque ela foi a prefacista do material que a gente organizou com os textos lá do International Journal of Cultural Studies então eu acho que tem que tem isso assim tem essa dimensão de como nós vamos lidar com todos esses aspectos pensando de forma produtiva no âmbito acadêmico pensar isso no âmbito do presente do nosso cotidiano acho que essa é uma dimensão e aí eu acho que tem isso o que eu li desses autores do que eles estão falando sobre essas questões todas é um pouco no sentido de dizer isso que se por um lado a distopia parece um mundo em decadência aquele sempre jogado para o futuro o que eles estão trazendo como provocação e como possibilidade é exatamente tentarmos colocá-la no âmbito do presente não como algo que uma ficção que fica lá longe que não vai acontecer mas exatamente isso como a ideia do presente e as análises que nós temos que fazer do presente um pouco isso que acho que a Marisa falou não é um sentido dos desafios que são colocados para que a gente tenha que responder agora nesse momento em relação às transformações que cambiam antes a todo momento é exatamente pensar em táticas em ferramentas em estratégias em formas de resistência tanto na vida quanto não é academicamente não é produzir elementos para que a gente possa pensar sobre esses aspectos e produzir um pouco isso do que esse assombro nos provoca eu acho que ele nos provoca isso de certo modo uma certa inalição num dado momento um certo temor sobre o que vem à frente e acho que o que talvez os autores coloquem seja exatamente isso a ideia de poder tomar essa ideia da distopia nas mãos e operar como um conceito que pode fazer pensar sobre o presente então acho que nesse sentido é o que talvez as distopias possam nos oferecer eu acho que seria isso em grandes linhas professora Maria Isabela você ia te comentar? não bem então pessoal em nome da nossa organização a gente quer agradecer novamente a participação de cada um de vocês especialmente os nossos convidados professora Maria Isabela professor Luiz Henrique pela noite de hoje lembrar novamente aos nossos participantes que o formulário de presença vai ficar disponível até as 23 horas e 59 de hoje então registrem lá quem participou e convidá-los já para a sétima jornada que vai acontecer no dia 7 de novembro com a presença das professoras doutoras Lodemir Carnop Maria Lúcia Wortman e o professor Luiz Henrique Sack que abordarão então o tema discussões e tensões emergentes outras teorizações e os estudos culturais em educação mais próximo do encontro enviaremos uma mensagem por e-mail a todos com o lembrete para esse esse último encontro da nossa sétima jornada e informar novamente que a gravação do quinto encontro já está disponível no canal do YouTube nós colocamos aqui no chat o link então podem revisitar aqui tanto a quinta jornada quanto as anteriores que estão lá disponíveis e compartilhar aí com seus pares de pesquisa alunos professores colegas enfim para que a gente possa cada vez mais difundir e aprofundar o tema dos estudos culturais em educação agradecemos a presença de vocês desejamos uma ótima semana e até a próxima jornada e aí e aí e aí e aí